Ciência Didática 2, Volume 3, aulas baseadas aí no material do Aprender Sempre. Espero que todos vocês estejam com o material em mãos. Quem não tiver, acompanhe as aulas, façam os registros necessários, pois essas aulas auxiliarão muito mais quando vocês tiveram o material em mãos. Mas então, vamos conhecer aí um pouco mais da aula de hoje? O título da aula de olho em mais uma notícia. Tudo a ver com o tema, hein? Então, vamos ver as habilidades, que temos aí algumas habilidades. Primeira habilidade, EF04LP15A, ler e compreender notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública. EF04LP14, identificar notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública, fatos, participantes, local e momento, tempo, da ocorrência do fato, assunto comentado. Mais algumas habilidades. EF35LP01, ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência. Gêneros textuais variados. A quarta habilidade, EF35LP03, identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. EF35LP05, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros, lembrando aos colegas professores que todas essas habilidades estão no caderno do professor, aula por aula. Então, tem aquelas anotações ali no rodapé que auxiliaram a gente a elaborar essas aulas e vão auxiliar vocês também nas dúvidas que vocês estão mais próximos dos alunos para complementar aqui nossas explicações. Tudo um conjunto, né, professora? Isso mesmo. Aprender sempre, volume 3, sequência didática 2, tá bom? Isso. Então, lembrando, toda sequência didática tem uma trajetória. Nós estamos aí na aula 4, de olho em mais uma notícia. Estão olhando aí, ó, são 10 aulas, dobradinha todos os dias. Quando chegar aí na sétima aula, que seria planejamento de um telejornal, a oitava, que seria o ensaio dos alunos para a apresentação desse telejornal, e a 9 a 10, a gravação e a apresentação desse telejornal, são aulas que nós teremos que modificar, né, pois esse material foi criado para as aulas presenciais e agora, no momento, não temos os alunos aqui conosco, aqui no Centro de Mídias. Mas vocês, professoras, podem, que vocês estão mais próximas deles, podem solicitar que eles cumpram aí as atividades. Quando chegar nessas aulas, nós vamos conversar um pouquinho mais. Então, já sabemos que o foco dessas sequências são telejornais. A sequência 1 foi sobre jornais impressos e a sequência 2 é sobre telejornais. Na escola, faríamos um telejornal com os alunos sendo os âncoras, mas o momento não permite, então, elaboraremos outros tipos de aula e depois conversaremos mais sobre isso. Mas, por enquanto, vamos continuar trabalhando a estrutura do gênero notícia. Olha só, agora vamos ler outras notícias e observar a característica referente ao olho, que nós tivemos uma aula aí falando sobre essa característica da estrutura do gênero, então, vamos continuar observando, né? Nós também falamos que algumas notícias não vem o olho, vem apenas o título, não tem subtítulo e vai direto ao texto, mas algumas vêm e ela auxilia, ela vai trazendo mais informações. Então, vamos continuar vendo essa característica em diferentes notícias. Vamos? Isso. E a aula foi quase agora que a gente analisou uma notícia aí e percebeu a importância do olho da notícia. Então, a partir de agora, quero ver vocês aí deitando e rolando no olho da notícia. Quem acompanhou a primeira aula já está craque. Quem não acompanhou vai pegar rapidinho, tá bom? Vamos lá, professora Joyce. Isso, lembrando que o olho da notícia, então, ficou bem claro. É o quê, professora? O subtítulo. O subtítulo. Aquilo que complementa o título ajuda a explicar a notícia. Isso mesmo, então, olha só, vamos ler novamente trechos de duas notícias desta sequência didática para depois preencher um quadro identificando os títulos e o olho. Então, olha só, segunda-feira trouxemos essa notícia aqui. Os alunos que estão ligadinhos viram, a gente realizou a leitura dela na íntegra. Hoje, vamos trazer só um trecho, tá? Livraria usa drones para distribuir livros infantis durante a quarentena na Virgínia. Iniciativa proporciona a primeira distribuição de livros por drones de que se tem registro. Mais de 2 milhões de pessoas foram contaminadas pelo coronavírus nos Estados Unidos, o que obrigou o país a fechar milhares de estabelecimentos comerciais, museus, escolas e universidades. Se a pandemia não tem data para acabar, o que fazer com as crianças que estão em casa, longe da escola e dos livros? Foi pensando nisso que a bibliotecária Kelly Pasek, que vive em Montgomery County, na Virgínia, lançou uma iniciativa incrível. Por meio de drones, ela vem distribuindo livros gratuitamente para que jovens e crianças possam continuar aprendendo durante a pandemia. Então, ontem nós trabalhamos essa notícia, professora, nós realizamos a leitura na íntegra. Então, nós vimos que pelo título, a gente até pensa assim, nossa, que coisa absurda entregar livros por drones, hein? Isso é coisa atual, né? É, mas a gente pensa que ainda parece um pouco absurdo dentro do contexto, assim, né? Mas nós vimos que não é tão atual assim, que lá nos Estados Unidos eles já fazem até entregas de refeições e produtos domésticos dessa forma e que agora inovaram fazendo essa entrega de livros por conta da pandemia, por conta que muitos lugares até ficaram distantes, não tinha biblioteca. Então, foi uma notícia muito interessante. E todo mundo em casa, fechado, né? Quem podia ir até a biblioteca e estava acostumado a ir à biblioteca, agora tem a ajuda aí da bibliotecária Kelly, que manda os livros de a drone. Sim, ela fez uma parceria aí e nós estudamos essa notícia ontem. Então, olha só, deu para ver aí a estrutura dessa notícia, depois falaremos um pouquinho mais. Agora, vamos à segunda notícia que acabamos de ler, né, professora? Garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Após ataques, garoto já ganhou mais de 800 mil seguidores e até foi presenteado pela Academia Brasileira de Letras. O jovem Adriel Oliveira, de 12 anos, morador de Salvador e apaixonado por literatura, já ganhou mais de 800 mil seguidores após ser vítima de ataques racistas no Instagram. Seu pequeno canal de comunicação na rede social é utilizado para falar dos livros que lê, fazendo resenhas literárias. Após ser alvo de um comentário extremamente racista, uma campanha de apoio ao jovem foi instaurada e a solidariedade Adriel tomou conta da rede social. Então, outra notícia também, que trabalhamos na aula anterior, então dá para observar aí, apesar de ser só um trecho, o início da estrutura dela, que ela traz várias informações, né, que descobrimos o porquê esse garoto sofreu esses ataques e ficou em tanta visibilidade, o porquê que a Academia Brasileira de Letras se envolveu com essa história. Então, também trabalhamos bastante essa notícia na aula anterior. Agora, foi o que a gente já falou, vamos colocar numa tabela para a gente ver o título, ver o olho, será que eles ficaram ligados no olho dessa notícia? E aí, vocês ficaram ligados no olho da notícia? Conseguiram identificar o olho das duas notícias? Hum, até tirei rapidinho aí, porque quem ficou de olho, viu o olho, hein? Olha que legal! Então, vamos aí, ó. Vamos ler trechos de algumas notícias e preencher o quadro, identificando os títulos e o olho das notícias. Veja o exemplo com as duas notícias já trabalhadas nessa sequência didática. Então, a primeira notícia, o primeiro título foi Livraria os Hadrones para distribuir livros infantis durante quarentena na Virgínia. Quem lembra de alguma coisa diferente que o olho da notícia trazia nessa? Ah, tá, interessante isso. Então, vocês não precisam agora lembrar do olho da notícia completo. Sim. Para lembrar o que ele complementava ali. Qual era o complemento que ele trazia para o título da notícia? E aí, será que eles lembram? Eu acho que eles lembram. Vou escrever no chat já. Quer ver, ó? Um, dois, três. Vai estar lá no chat. Olha só, os professores estão falando. Tem na apostila. É uma atividade retirada aí da apostila do Aprender Sempre. Então, vamos ver se eles lembram. Porque eu lembro que essa daí, o subtítulo, o olho, dava uma explicadinha um pouquinho mais aí nessa história. As duas davam uma explicadinha lá. Traziam mais informações. É. Já falam... Essa daqui, ó. Vou dar uma dica. Já falavam que foi uma iniciativa. Ó. E aí, pessoal? Vocês estão falando para as professoras? Vão falando para as professoras e aí elas vão passando aqui para a gente. Ó, os alunos do quarto B da professora Ana Cristina falaram que na notícia 1, o olho é a iniciativa que proporciona a primeira distribuição. Hum, de livros. Olha só, então, eles estão ligadíssimos, hein? Tem tudo a ver mesmo. Quase que escreveram na íntegra. Só faltou, é. Só faltaram copiar. O olho direitinho. Então, vamos ver aqui, ó. Olha só. Vocês copiam lá no caderno, tá, gente? Que legal, hein? Olha só. Iniciativa proporciona a primeira distribuição de livros por drones de que se tem registro. Então, isso mesmo que os alunos colocaram aí para os professores. Então, esse foi o título e foi o olho. Legal. E a outra notícia que nós realizamos a leitura foi. Garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Essa eu lembro, com certeza, porque eu estava aqui estudando e está fresquinha na minha cabeça. O que que o olho dessa notícia explicava lá, dava uma detalhada do título? Olha só, a professora colocou, a professora Lucy colocou que a aluna Brenda acertou o primeiro, hein? Que legal, parabéns. Isso aí, Brenda, parabéns. E a gente sabe que tem muitos alunos que estão assistindo essa aula apenas na televisão. Não tem problema. Faz aí no seu caderno, compartilha com a gente ou com o seu professor depois os registros que está valendo também, tá bom? Sim, sempre o canal de comunicação primordial é o seu professor de sala. Mas tem aí os canais de comunicação nossos, nossas redes sociais, que foram feitas especialmente aqui para o Centro de Mídia. As redes sociais do Centro de Mídia também, que sempre vocês gostam de compartilhar. E nós ficamos muito felizes em saber que vocês estão assistindo, que de alguma forma nós estamos ajudando vocês. Que é o nosso papel, né, professora? Exatamente. Isso mesmo. Olha só, aluno Miguel, Samara, Benjamin estão participando. Que legal, professora. Mas eu estou querendo ver aí qual que é o olho dessa segunda notícia. Estou esperando. Ó, colocou aí. A professora Marlene já trouxe aí que os ataques que o garoto sofreu fizeram ele ganhar 800 mil seguidores. A Proelizabeth comentou que os alunos dela falaram lá que o menino foi presenteado pela Academia Brasileira de Letras. Esse é um ponto importante, porque apareceu realmente no subtítulo. Eu lembro que esse foi um destaque que não apareceu no título, mas apareceu no subtítulo. Exatamente, era o que complementava ali a notícia, o título da notícia. Isso. Então vamos verificar. A professora Bruna já até copiou lá o olho para a gente. Isso. Olha só, os alunos da Escola Nabirra também participando, que legal. Então vamos aí, ó. Após ataques, garoto já ganhou mais de 800 mil seguidores e até foi presenteado pela Academia Brasileira de Letras. Então, isso mesmo. Eles estão ligadíssimos, já entenderam bem o que é o título e o que é o olho da notícia, que nada mais é que o subtítulo. Mas essas notícias aí, professora, trabalhamos na segunda, fizemos compreensão do texto, trabalhamos na aula anterior, fizemos compreensão do texto. Será que agora, lendo só o trecho da notícia, vocês conseguem saber o que é o olho? Então isso aqui foi só o ensaio, professora Joaquim? Foi só o ensaio. Ainda tem muito tempo de aula. Foi só o ensaio. Então vamos lá, que agora eu quero ver se valendo mesmo. Sim, os alunos já conseguem identificar o olho da notícia. Olha, só aí, do mesmo jeito que eu pesquisei notícias para ampliar esse momento da aula, eu solicito aos colegas, né, que estão em maior contato com os alunos, que também pesquisem notícias diferenciadas e enviem para os alunos, porque esse material, igual eu sempre falo, foi um material realizado para as aulas presenciais, que os alunos trariam para o momento da sala, notícias que mais seriam do interesse deles e eles fariam essa antecipação do título, do olho da notícia, como não é o que está acontecendo no momento, eu escolhi algumas notícias que foram permitidas usar no momento e vocês também podem complementar a aula fazendo isso, tá bom, colegas? O aluno Daniel, da professora Brígida, ele comentando sobre a notícia do menino que ganhou 800 mil seguidores, disse que ele ficou famoso agora, o menino, tendo muitos seguidores, é isso aí. Isso mesmo, isso mesmo, nas redes sociais. Então, ó, trouxe essa notícia aqui, ó, professora. Vamos fazer agora. Uma singela investida na jardinagem pode ser mais eficiente que 800 sessões de meditação. Então, ter um jardim bem verde pode te deixar mais feliz e relaxado. Interessante isso. É isso que mostra uma pesquisa feita por cientistas das universidades de Sheffield, Westminster e da Virgínia. O trabalho foi feito em colaboração das três instituições para o Departamento de Arquitetura e Paisagismo e a Royal... Desculpa, gente, Horticultural Society do Reino Unido. O projeto consistiu em acrescentar plantas a jardins de ruas em bairros mais humildes de Manchester, na Inglaterra. Cerca de 40 moradores receberam mudas de plantas e flores para serem colocadas nos jardins e tiveram seus níveis de cortisol, hormônio que ajuda no controle do estresse, monitorados. Antes do experimento, somente 24% dos residentes que participaram da pesquisa tinham níveis saudáveis de cortisol. Um ano depois das plantações terem sido feitas, o percentual subiu para 53%. Além disso, os níveis de estresse diminuíram 6%. Comparativamente falando, isso significa que incluir algumas plantas em um jardim vazio pode reduzir seus níveis de estresse da mesma forma que 8 sessões semanais de meditação. Olha só, então eles foram pesquisar, eles analisaram pessoas com os níveis de estresse lá no alto, pessoas que faziam a sessão de meditação e pessoas que mexiam só nas hortinhas lá delas, professoras, fica a dica em jardim, jardim. É, olha, eu sou suspeita a falar porque o pessoal que me acompanha aqui no quarto ano sabe que eu sou apaixonada por plantas, por isso que eu escolhi esse texto, isso mesmo. Porque olha, jardinagem faz bem. Então, que legal essa notícia. Eu achei muito interessante, eu sei que tem muitos estudantes que adoram plantas, como adoram os animais, então, assim, olha só como faz bem para a saúde isso, hein? Então, foi um trecho só, a notícia era bem grande, eu trouxe só esse trecho, mas já deu para analisar as características, hein? Vocês estão conseguindo verificar e localizar aí o olho da notícia, não falem agora, localizem. Ó, os professores estão falando, ok, perfeita a dica, que legal, hein? Guarda um pouquinho que a gente já vai retomar isso. Mas agora só dá uma olhadinha aí, dá uma anotada no caderno, só para garantir, tá bom? Olha só, a professora Cíntia falando que os alunos dela ganharam sementes de girassóis para poder plantar aí. E eu estou gostando de ver que as crianças do Marechal Deodoro estão participando bastante das atividades de hoje, parabéns, muito bem. Muito legal. Então, vamos ver mais uma notícia, hein? Quem viu, viu, anotou e olha, fique ligado para a gente poder fazer a atividade, hein? A gente vê a próxima agora, já vai anotando, hein? Mais uma notícia, pessoal. Jogo da Memória desafia participantes a encontrar o gato e o seu dono. A relação dos donos com os seus pets é tão grande que vão ficando parecidos com o passar do tempo e essa é a principal característica do jogo. É sabido que com a convivência os gatos vão ganhando traços da personalidade de seu dono e vice-versa. Os donos também passam a agir de forma semelhante aos seus gatos, mas talvez tal semelhança entre os pets e os humanos vá além e, aos poucos, o gato e o ser humano comecem a se parecer fisicamente. Esse é o jogo proposto literalmente pelo fotógrafo inglês Gerard Gettins em seu mais novo lançamento Do You Look Like Your Cat? A pergunta se traduz no sentido literal para um jogo de memória que combina cartas ilustradas por fotos dos humanos com cartas com fotos dos pets. Você se parece com seus gatos? A ideia é adivinhar quem é o humano de cada gato. Você tem pets, professora? Eu tenho, mas é um cachorro. E ele realmente começou a ficar parecido, né? Era isso que eu ia falar. Eu, no momento, eu não tenho, porque ter um bichinho... Mas você tem plantas. É, eu tenho plantas. Ter um bichinho de estimação, né? A gente, quando a gente perde, já aconteceu isso comigo, a gente sente muito. Então, hoje em dia, eu não tenho mais coragem de ter. Mas eu tenho plantas e quando minhas plantinhas murcham, eu também fico tão triste. Então, é quase a mesma relação. Olha só. Então, olha que legal. Então, a professora Juliana aqui concordou que a gente vai ficando parecido com os nossos pets. E vocês, estudantes, vocês têm aí a carinha parecida com os pets de vocês? Será? Quero ver as fotos, hein, pessoal? Postem aí e marquem a gente, né, professora? Eu vou postar a minha. Vou marcar vocês. Tá posta, posta e marca sim. E aí, as professoras estão confirmando. Olha, professora Tânia, esse texto, igual eu já falei, esse e o outro texto que a gente leu, foi textos que a professora Joyce escolheu para trazer para essa aula. Pois seria o momento dos alunos trazerem os textos deles para a aula. Como nós não temos essa possibilidade, então, eu escolhi com carinho esses textos que foram permitidos utilizar para a gente poder fazer esse debate aqui na finalização dessa aula de hoje. Então, vamos agora ver as características aí, enquanto os alunos colocam se eles realmente concordam se a gente é parecido ou não. Mas eu achei interessante essa história de um jogo da memória que você tem que descobrir qual o dono do pet. Eu gostei. E olha que legal, uma notícia até faz a gente procurar outras coisas. Eu já fiquei com muita vontade de procurar aí esse lançamento do You Look Like Your Cat, esse jogo aí, ver como é que faz, onde que a gente pode brincar com ele. Muito interessante. Tá em inglês, mas nada mais é do que... É, você se parece com seus gatos. Isso, tem a tradução já aí para ninguém ficar assim sem saber o que que é, né? E aí, vocês conseguiram identificar o olho dessa notícia? Aproveita agora que está na tela cheia. Aproveita agora. Então, agora vamos para a atividade. Então, essa como eu falei, foram as notícias que eu escolhi para essa atividade. Então, vamos ao título aí. Agora que já realizamos a leitura dos trechos das notícias, vamos preencher o quadro, identificando os títulos e o olho. Então, o título da primeira notícia foi Uma singela investida na jardinagem pode ser mais eficiente que oito sessões de meditação. Quem será que lembra aí o olho dessa notícia? E aí, quem será que lembra qual era o olho dessa notícia? Professora Joyce, enquanto eles vão respondendo no chat, tem uma professora que já foi bem rápida. Ela pesquisou a notícia do jogo da memória na internet e até achou fotos desse jogo da memória. Olha que interessante. Então, também fica como dica para vocês ampliarem o seu conhecimento, ampliarem os seus estudos aí com pesquisas, né? Isso, são notícias de sites liberados que cederam aqui para o momento de aula, que vocês podem aqui pegar o PPT dessa aula e olhar lá, tem o link para poder pesquisar mais. Igual a professora Bárbara, a Bárbara foi esperta, ela viu que tem várias imagens sensacionais, é que as imagens não foram permitidas trazer, mas pesquisem aí que vale a pena. Então, olha só. Alguém colocou aí? A professora Ana Cristina já trouxe lá o olho da primeira notícia. Sim. É ter um jardim bem verde pode te deixar mais feliz e relaxado. Sim, você passa aí para mim, professora, por favor? Ele complementa aí, né? Então, você pode investir na jardinagem, que é mais eficiente que oito sessões de meditação. E aí, ter esse jardim bem verde pode te deixar mais feliz e relaxado. E da segunda notícia aí, o jogo da memória desafia participantes a encontrar o gato e o seu dono. Quem lembra, hein? Olha lá. Fala da relação dos donos com os pets e deixam, a relação dos donos com os pets, deixam os dois parecidos. Ah, isso mesmo. A professora está com muita pressa. Mas é isso mesmo. Pode passar aí que eu tenho quase certeza que a professora acertou. Olha lá. Olha só, a relação dos donos com os seus pets é tão grande que vão ficando parecidos com o passar do tempo. E essa é a principal característica do jogo. Olha que interessante. Gostei, gente. E a aula passou muito rápido. Então, hoje tivemos a oportunidade de conhecer essa característica do olho da notícia. E lemos as notícias, realizamos a atividade do Aprender Sempre. Acho que foi bem proveitoso, né, professora? Foi mesmo. Eu estou de olho na notícia agora. E vocês também, fiquem de olho. Está aí a avaliação. Muito obrigada pela participação, professora Juliana. Muito obrigada. Por todos os professores no chat e principalmente, lógico, os estudantes aí de casa. Sem vocês, essas aulas não existem, hein? Isso mesmo. Muito obrigada a todos e até amanhã. Beijão, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.